Como usar a recessão de 2023 pra gente ficar rico? Fala, fofas! Meu nome é Augusto Baques, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos e hoje nós vamos falar sobre a oportunidade da nossa geração pra construir riqueza, fortuna, abundância. Foda-se! Estilo Instagram. Mas falando sério agora, esse é o melhor período pra gente construir violentamente nossos ganhos se a gente souber o que nós vamos fazer em 2023. Existe uma máxima pros americanos e uma frase bem conhecida lá fora. Milionários são forjados nas recessões. E se vocês acompanharam os mercados variáveis no último ano, já devem ter percebido que temos vivido um grande bear market ou, como traduzido aqui no português, mercado urso. O mercado embaixo é simbolicamente conhecido como mercado urso porque o urso é um animal que ataca de cima pra baixo. Então a gente usa isso como referência pra dizer que é um mercado que está derrubando os preços. Hoje praticamente 91% dos CEOs das grandes empresas e corporações eles já estão abraçando a realidade de uma recessão pra 2023. Ou seja, 9 a cada 10 empresários e pessoas que produzem riqueza e renda nas mais importantes companhias do mundo acreditam que o mundo vai entrar em recessão em 2023. Eu não sei vocês, mas eu também. Mais de 97% de diretores financeiros estão prevendo cortar pelo menos 10% dos custos das empresas por ano. E o JP Morgan, a terceira maior empresa do mundo e líder mundial em serviços financeiros, fala que o mercado de ações ainda pode cair mais 20%. Tu acredita nisso, Tiagão? A questão pra mim não é nem acreditar, é não duvidar. Porque, pô, inflação alta comendo lá fora, guerra, a Europa se lascando, eu não duvido de cair não, viu? Exatamente. Eu sei que isso soa bem apocalíptico, assim, dá um cagaço na galera, mas o que eu venho falando nos últimos meses, né, se você acompanhar as capas aqui dos nossos vídeos e lives, né, nos últimos meses a gente fala muito em queda aqui e a maioria cita os riscos dessas quedas, né, também sugere que esse período cabuloso vai durar mais tempo. Mas acredite em mim, toda essa queda, toda essa narrativa, essa provavelmente será a maior oportunidade da nossa geração. Eu venho falando isso bastante tempo no Twitter já, trazendo muitas oportunidades e ativos extremamente valiosos com valores descontados, e digo, muito descontados. Me refiro tanto ao mercado do Brasil, quanto o mercado lá, o exterior, e principalmente o mercado de criptomoedas, que é o mercado mais arriscado, mas ao mesmo tempo é o mais inovador e ao mesmo tempo mais assimétrico também. E quando a gente fala de assimetria, é, tentar ganhar lucros aí acima de mil por cento no ano. Só pra dar de exemplo pra vocês algumas altas que eu capturei após um longo período de mercado urso lá em 2018. Olha esse movimento aqui da Cardano, cara. Praticamente eu peguei uma alta de mais de 3 mil por cento em oito meses na recuperação do mercado. Dá uma olhada nesse aqui do YFFI aqui. Olha esse movimento absurdo. Em apenas três dias, essa alta. E o Ethereum? Porra, o Ethereum eu peguei outra alta, que desde que eu passei a acumular Ethereum nos 280 dólares, eu vi ele subindo aí acima de mil dólares. Parece loucura, né? Mas não é loucura, pessoal. É realidade pura. Sim, nós temos outras oportunidades e a gente vai ter oportunidades futuras no mercado de criptomoedas mais uma vez. Ações, a mesma coisa. Mesmo mercado urso, vocês têm que entender que as oportunidades vão existir. Como dizia o Warren Buffett, o lendário investidor aí, o maior investidor de risco de todos os tempos, nas quedas, as notícias ruins, elas são as melhores amigas dos investidores. Te permite comprar aí um pedaço de futuro americano a um preço descontado. Quando ele fala isso, ele quer dizer o seguinte, com as quedas dos mercados, a gente consegue revisitar ativos e ações que subiram 100%, 200% em 10 anos, e elas voltam ao preço de patamares de 10 anos atrás, 5 anos atrás, até 20 anos atrás, dando uma oportunidade de quem perdeu o bonde poder comprar ativos valiosos. Então, nesse vídeo, eu quero falar para vocês como eu quero me preparar para os próximos 12 a 24 meses, como a gente vai se beneficiar disso para tirar vantagem desse contexto que está totalmente apocalíptico, que estamos vivendo hoje, e tomar as melhores decisões para fazer o máximo de dinheiro possível na próxima expansão econômica, pegando e sofrendo do mercado touro, que, ao contrário do mercado urso, ataca de baixo para cima, fazendo os preços subirem violentamente. Coisa que nós vivemos em 2019, 2020, 2021, até 2022. Mas antes, para isso, a gente precisa fazer um acordo justo. Já vou falar quais serão as minhas ações para ano que vem, mas antes, eu preciso que você me ajude a concluir a minha missão, que é desfoder o Brasil através da educação gratuita disponibilizada aqui no YouTube e em outras mídias sociais. Preciso da sua ajuda através do like, se inscrever no canal ou, principalmente, compartilhando. Enquanto você vai compartilhando, dá uma olhada nessa minha foto sendo o pai do Brasil. Então, Fofas, para a gente aproveitar esse contexto, nós vamos falar sobre as oportunidades que surgem durante uma recessão e entender o que ela traz de malefícios para a economia, mas de benefício para nós, investidores e especuladores. Pessoas que querem melhorar de vida investindo e colocando dinheiro a risco. Durante as sessões, o que a gente vê é o início de um aumento significativo do desemprego. Queda dos salários e perda de confiança dos consumidores é uma coisa bem normal. Também, a gente vai ver uma queda no preço de tudo. Preço de ações, energia, petróleo, preço de alimentos, serviços. Isso acontece pelo que nós chamamos de efeito de apertamento quantitativo, onde o Banco Central drena dinheiro circulante do mercado, tentando esfriar a inflação através de um efeito deflacionário nos preços de tudo. Você precisa entender também que a recessão é um estímulo intencional de agentes econômicos para fazer reduzir o efeito da inflação, que aqui no Brasil estamos bastante acostumados já com essa inflação. Mas o resto do mundo desenvolvido e os países mais ricos, eles não estão, cara. Em segundo lugar, além dos preços caírem, o lucro das empresas, no geral, vai para o saco também. Cai muito. Recentemente, por exemplo, o Facebook perdeu 72% do seu valor desde o pico. a Amazon, 48%. Cara, olha essa barra semanal da perda da última semana. Que loucura, cara. Isso é reflexo do aumento de juros e isso se reflete nos balanços das maiores empresas dos Estados Unidos, que por hora ainda é a maior economia mundial. As empresas, elas não conseguem acessar empréstimos facilmente com um juro muito alto e elas começam a se endividar demais. Se elas começam a se endividar demais, elas começam a entrar numa espiral, porque elas não conseguem pagar todo mundo. Para vocês terem ideia, a cada trimestre, as empresas mostram as receitas e elas dão orientações sobre perspectivas para o futuro. Os resultados dessas empresas de tecnologia, elas fazem parte do índice Nasdaq. E vejam o que a Nasdaq acabou de fazer. Ela acabou de testar um suporte como resistência, invertendo a tendência de alta desses últimos dias para uma tendência de baixa. O que sugere que as big techs, elas vão apontar por mais corte de crescimento nos próximos 3 a 6 meses. Até mesmo queda, incitando mais riscos de recessão maior, coisa que há pouco mais de 10 anos nós não vimos. Quando existe cortes de lucro, existe corte de contratações. Tendo corte de contratações, existe expectativa de menor crescimento. Os consumidores começam a ganhar menos, esses consumidores, eles gastam menos e quando as empresas têm menor demanda, elas começam a reduzir as suas despesas. A primeira coisa que as empresas geralmente fazem é corte de funcionários. Certeza, né, velho? Os funcionários são os primeiros a serem cortados das empresas para diminuir as despesas. Se a gente fazer uma pesquisa rápida no tio Google aí, a gente vê dezenas de companhias já prevendo demissões em massa para reduzir sua força de trabalho. Como explica o Bank of America, a economia dos Estados Unidos em breve vai começar perdendo ainda 175 mil empregos por mês. Eu sei que é feio falar sobre desemprego, mas o que a gente precisa entender nesse contexto é saber o que significa para nós e nossos investimentos e como nós vamos usar o nosso dinheiro para alcançar a nossa independência financeira futura. Para isso, a gente precisa entender alguns elementos financeiros durante a recessão. Como o mercado de ações ele se comporta em recessão. Bom, pessoal, todos os principais indicadores que eu utilizo para avaliar os preços das ações estão em queda forte, ampla tendência de baixo. Os maiores gestores de fundos de investimento estão prevendo, por exemplo, uma queda de mais de 20% dos níveis atuais. Só que se a gente acompanhar a história do mercado de ações desde 1946, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos 17 bear marks até agora, desde a Segunda Guerra Mundial. E a queda média máxima foi de 30% no ano, sendo a mais grave em 2009, quando o S&P 500 caiu 57% do topo. Agora nós temos um número de referência para te dizer que quando vemos quedas profundas, elas são conhecidas como capitulações. Não se esqueça desses cenários de capitulação. Por que capitulação? Porque são referência a capítulos de livro, ou seja, momentos históricos. Quedas absolutas e capitulações geralmente são o início de grandes recuperações. É o momento chave onde o mercado elimina praticamente todos os vendedores de uma só vez, restando apenas, adivinha? compradores. As coisas começam a melhorar timidamente, sendo os especuladores mais antigos os primeiros a comprarem o fundo. Depois começa a entrar nós, o varejo. E depois, por último, começa o Banco Central a comprar de novo ativos e adicionar ativos na sua cesta, fazendo com que o aumento de liquidez exploda e a gente entre em bull market novamente ou mercado touro. Retomando assim a fase de expansão econômica e a criação inevitável de novos milionários, que seremos nós. Depois, o outro elemento importante é acompanhar os imóveis. Por exemplo, pessoal, para o ano que vem, especialistas em dados econômicos de imóveis prevêem uma queda de 25% do pico, incluindo parte da Flórida, Arizona e sul da Califórnia, com o declínio desse setor durando entre 12 a 18 meses antes de atingir o fundo verdadeiro. E o outro elemento é dólares. Qual é o comportamento dos investidores com seus dólares, né? Vocês sabiam que grandes fundos de investimento como o Citigroup, por exemplo, diz que o dólar pode ser a única reserva de proteção em caso de recessão econômica? Pois é, esses fundos estão acumulando dólares. Com o banco cobrando mais caro as taxas para emprestar dinheiro, eles conseguem vender dívidas para as pessoas e, de alguma forma, esse ato consegue fazer com que o dólar saia de circulação temporariamente. E nesse contexto bem específico, o dólar fica mais escasso por um certo período de tempo. Por exemplo, o próprio bilionário Ray Dalio admitiu que o dinheiro já não é mais tão lixo como ele entendia antigamente. Bem como muitas pessoas que esqueceram que em 2018 o dinheiro, e aqui quando eu falo em dinheiro me refiro a dólar, foi o ativo que melhor desempenhou. Foi praticamente o ano da renda fixa aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Vocês lembram que 2018 foi o ano da renda fixa? Pois é, eu vivi o mercado urso de 2018, eu vi que o apetite ao risco diminuiu violentamente e as pessoas passaram a correr para investimentos do dia para a noite, investimentos mais conservadores. Foi um momento único na história, mas também foi um momento de oportunidade muito grande que eu consegui, graças a Deus, viver. Só que isso vai se repetir, pessoal. Só que agora, ao invés de se repetir apenas para mim, vai se repetir para todo mundo que está assistindo esse vídeo até o final. Mas então agora nós vamos para o que realmente importa e o objetivo desse vídeo. Porque a próxima recessão será a oportunidade da nossa geração. Por que eu iniciei o vídeo falando sobre isso? Primeiro, porque em períodos de recessão é mais barato. Tudo se torna mais barato. E aí você deve estar se perguntando, mas como é que eu vou investir agora enquanto o mundo pega fogo? Meu Deus! Bom, Fofletes, todo cara rico que você conhece, a forma como ele enxerga o mercado é dessa forma aqui. Ele vê as quedas de 50% das maiores empresas dos Estados Unidos com olhos de oportunidade. Como se essas empresas estivessem com desconto de 50%. É como se você fosse poder comprar ações que se valorizaram muito nos últimos 10 anos, porém a preços de 10 anos atrás. E aí eu te pergunto, tu quer pensar e agir e ganhar como rico ou tu quer ser o cara que alimenta o dinheiro do rico? Segundo ponto, o mercado tem menos competição. Quando a recessão acontece, as empresas diminuem de tamanho, elas distribuem menos lucro, elas seguram mais dinheiro. Mas isso abre competição também para que empresas menores começam a surgir e façam movimentos mais agressivos de inovação, para que elas possam surgir e tomar o seu lugar ao sol. Elas têm que aproveitar esse momento de recessão para elas surgirem e aparecerem com soluções. Por isso é importante acompanhar empresas de soluções em blockchain como por exemplo a Chainlink, a MakerDAO, a Aave, que surgiram em 2018, no ano que nós tivemos uma pequena amostragem do mercado urso. Só dá uma olhada agora no retorno para quem investiu e comprou esses três tokens aí. Olha o token da MakerDAO quanto ela se valorizou de 2018 para 2021. Olha agora o da Aave, olha a Chainlink. Cara, que coisa deliciosa essas altas. Então quem comprou esses tokens lá em 2018 no período do bear market e vendeu em 2021 teve um lucro satânico, né? O terceiro ponto para falar antes de mais oportunidades de certa forma a recessão ela funciona como um método de separar e fazer uma reformulação no mercado. Empresas grandes com muita dívida acabam fechando e isso abre margem para empresas menores surgirem, proporem soluções e crescerem muito. E o quarto e último ponto, né? Depois da baixa e depressão máxima a gente vive o mercado touro que ao contrário do mercado urso é o que ataca de baixo para cima fazendo os preços subirem. Se vocês verem esse estudo aqui da Sentiment Trader que é um site que eu gosto de utilizar muito vejam o retorno médio do mercado de ações após alguns anos do mercado tocar no fundo provando que investir na queda é muito mais lucrativo do que ser 100% e esperar o mercado virar para entrar. Aí você pode estar se perguntando porra, então é só eu comprar eu compro tudo agora entre todas as economias com herança da minha avó que em dois anos eu vou me dar bem vou estar em Balneira Camboriú mas tem um detalhe muito importante a recessão ainda não foi oficializada tal como aconteceu o mercado urso da última grande recessão começou em outubro de 2007 então os preços das ações começaram a cair em outubro de 2007 mas o governo americano ele só assumiu a pica só assumiu que estava a recessão em dezembro de 2008 apenas alguns meses antes de novo de ser oficialmente declarado como encerrado em junho de 2009 ou seja o mesmo aconteceu no início dos anos 2000 na bolha.com onde entre a recessão ser declarada e finalizada durou apenas 7 meses ou seja assim que os americanos declararem recessão oficialmente coisa que ainda não aconteceu nós já estaremos num período curto de tempo até que eles declarem novamente o fim da recessão as recessões tendem a durar muito pouco tempo em média apenas alguns poucos meses e os preços já vão subir no mercado financeiro e voláteis antes pois os mercados antecipam o futuro em meses e o que a gente deve fazer então quando o governo americano aparecer na TV assumindo a recessão bom até lá eu quero dividir com vocês o que eu vou fazer e você pode usar também pra te inspirar de alguma forma não sou dono da razão mas é o que eu vou fazer tá primeira coisa tá fofas em 2023 reduza todo e qualquer gasto desnecessário no meu caso eu vou cortar o iFood cara o iFood tem uma taxa de entrega violenta né arrebenta com todo mundo dá 50 reais a taxa mas o ideal também é fazer um esquema pra não gastar tanto com comida então isso é uma das coisas que eu vou cortar também criar um plano pra fazer uma segunda terceira renda então abrir mais algumas empresas investir em marketing digital fazer outras coisas diferentes por exemplo no meu caso eu vou focar em criar mais conteúdo pro YouTube melhorar o meu conteúdo como eu já venho fazendo abrir empresas pra tentar encontrar soluções pra resolver problemas da sociedade se especializar na minha área criar mais cursos da minha área dar aula e uma coisa que eu acho muito importante pra muitas pessoas que passam por isso assim como eu é tentar renegociar dívidas pesadas com entidades pra tentar fazer sobrar algum dinheiro no fim do mês então eu com a construção da casa nova Thiagão eu fiquei apertado uns 5 meses aí gastando mais do que tava entrando é a ideia é essa né gastar sempre menos do que a gente ganha mas é complicado né tem que tentar exatamente eu vou tentar negociar lá com a construtora pra ficar mais fracionado pra ter mais dinheiro pra sobrar pra aproveitar o bear market né no meu caso então eu vou reduzir gasto com a minha casa nova né direto com a construtora e a segunda coisa que é importante fazer é tenha uma reserva em dólar e em reais cara tenta juntar o máximo que tu puder mesmo sabendo que é estatisticamente melhor você tá sempre investido né você pega aí várias pessoas do mercado financeiro falando que é muito melhor você ficar 100% investido mas tem um detalhe né cara tem que cuidar com os investimentos que você vai fazer por exemplo investimentos em terreno investimento em fundos de investimento com vencimentos futuros em que você não consegue sacar o dinheiro você perde a liquidez a liquidez a capacidade de você movimentar dinheiro é algo complicado durante a recessão porque na recessão acontecem muitas oportunidades de quedas pode acontecer a famosa capitulação e se acontecer a capitulação e você tiver toda a sua grana congelada num terreno infelizmente você não vai conseguir aproveitar a oportunidade de comprar ativos baratos e valiosos outra coisa ter dinheiro te traz uma paz de espírito porque você tem uma reserva pra comprar no desespero do mercado nas capitulações incluindo diferentes tipos de mercado criptos ações enfim várias oportunidades dependendo do momento do mercado o caixa no mínimo deve fazer parte de 15% a 20% do seu portfólio e em mercado urso por exemplo eu chego a ficar 80% em caixa pessoal e apenas 20% comprado exposto em investimentos e em mercado touro eu chego a fazer o contrário eu fico 20% em caixa e apenas 80% exposto às vezes 90% exposto em investimentos por isso que tem que saber entender qual o momento certo do mercado que você está atualmente nós estamos em mercado urso majoritariamente é importante ter caixa proteja o seu trabalho eu já tive clínica odontológica em um período de recessão aqui no Brasil em 2014 e 2016 e o mercado ele começa a ficar inundado de profissionais recém-formados que querem competir contigo querem mostrar mais serviço do que você ofertando salários bem mais baixos em crise o mercado também inunda de ótimos profissionais que foram demitidos que perderam emprego a partir de empresas maiores pra tentar tomar tua posição dependendo da tua profissão na época cara eu cheguei a receber Tiagão um currículo por dia de recém-formado em odontologia é uma situação muito complicada porque a maioria das pessoas que são demitidas nesses momentos não tem aviso prévio então são pegas desprevenidas e quando rola essas enxugadas nas empresas eles demitem e começam claro pros que não valorizam o emprego exatamente cara é uma loucura o cara não valorizar o trabalho durante uma recessão então o que eu quero dizer é que o mercado inunda de pessoas desesperadas por emprego então mesmo que tu não goste do teu chefe do teu emprego faça ações que criam uma necessidade ímpar no teu trabalho que te tornem alguém insubstituível no teu trabalho de preferência tome decisões pra mostrar resultados que efetivamente tu tá fazendo com o teu serviço melhorando ali o lucro da empresa por exemplo ou os resultados da empresa isso que eu tô falando pessoal parece muito lógico e racional pras pessoas mas cara uma coisa que eu percebi é que as pessoas tem gente que não aproveita o mercado em queda pra se manter empregado e conseguir aumentar a renda pra ter caixa o pessoal prefere brigar com o chefe ou sair do trabalho ou trocar de emprego durante uma recessão pior coisa que tu tem pra fazer é fazer isso outra coisa que é uma merda é você ver o mercado em baixa e não ter capital pra entrar velho nos investimentos então as vezes já aconteceu comigo de eu não ter dinheiro pra poder comprar e poder me expor no mercado o mercado começou a subir e fazer uma recuperação e eu perdi tipo deixei de ganhar 10 vezes já aconteceu isso já aconteceu isso contigo Tiagão com certeza já aconteceu várias vezes mas cada movimento que a gente compra em cima e falta dinheiro pra comprar embaixo porque a gente confia que o preço só vai subir é um aprendizado então toda vez que isso acontece comigo pra mim é um aprendizado pra ir com calma nivelar o caixa e comprar aos poucos então sempre aprendendo então pessoal essa é a melhor fase pra você melhorar a si mesmo tipo aprender novas habilidades mesmo dobrar o que você consegue produzir como é o que eu venho fazendo eu venho fazendo mais vídeos gravados agora e um exemplo disso pessoal é você ver a minha própria evolução no meu trabalho aqui no meu canal vejam meus vídeos antigos lá em 2018 quando o mercado estava urso a gente estava no fundo do Bitcoin eu simplesmente decidi criar o canal em pleno bear market mesmo eu era dentista atendia todos os dias 7 dias da semana praticamente domingo também das 7 horas da manhã até as 19 e no tempo livre que não tinha que era de noite eu estudava tudo que eu podia sobre o mercado da criptomoedas e eu produzia vídeos pro meu canal então é só tu comparar meus primeiros vídeos aqui no canal com os vídeos de agora veja a evolução de todo o trabalho veja como eu evoluí ao longo do tempo e eu comecei sem perspectiva nenhuma com zero inscritos zero pessoas me admirando além de eu trabalhar em dobro eu pegava todo o dinheiro que eu conseguia produzir além da odontologia pra fazer alocação em cardano e bitcoin na época aliás e também eu investi em nano e eu me fodi com a nano mas bastou pegar 8 meses de recuperação pra transformar 40 mil reais em 2 milhões de reais com a cardano em 8 meses eu consegui depois de 2 anos comprar fundo do mercado da cardano e no momento de eu realizar o lucro eu realizei um lucro de 2 milhões de reais na época inclusive 40 mil reais não era tudo que eu tinha eu tinha exposição de 150 mil reais também em bitcoin eu tinha 5 bitcoins na época só que eu perdi quase 100% dos meus bitcoins no mercado alavancado eu fui pego de surpresa no período da pandemia e perdi tudo mas aqueles 40 mil reais que sobrou de cardano em hold simplesmente se transformaram no maior capital que eu tinha depois de 2 anos por isso pessoal que é muito importante o que eu vivi em 2018 nós provavelmente vamos viver em 2023 e eu quero usar da minha expertise pra te ajudar então eu quero dizer o que eu vou fazer pra te ajudar de alguma forma eu vou usar caixa pra ir comprando aos poucos uma vez por semana ou uma vez por mês ativos que eu acredito serem valiosos e que na minha concepção estão com preços descontados incluindo aí ações americanas brasileiras e principalmente criptomoedas se eu tivesse muito pouco dinheiro eu ia focar mais na cripto porque é mais assimétrica mas na condição atual que eu tenho que eu tenho um capital um pouco maior a diversificação pra mim me protege melhor ao mesmo tempo eu quero continuar estudando e me especializando em economia criptomoedas novas que podem surgir agora durante o bear market estudando novos projetos e possibilidades pra investir um pouco mas tentar captar grandes assimetrias e ao longo de 2013 eu vou passar o tempo inteiro também investindo 20% do meu capital adquirido através do trabalho pra potencializar os retornos pro meu futuro e vou acumulando 80% de caixa produzido com meus trabalhos e empresas enquanto o mercado ainda mostra uma estrutura de continuar caindo se a tendência voltar a ser de alta no gráfico semanal aí eu começo a ficar mais comprado mas existe um recurso que eu vou usar 100% e que qualquer pessoa tem aí pode usufruir dele pra construir um 2023 e uma vida melhor inclusive que é o conhecimento vocês sabem que eu ensino gratuitamente aqui no canal todos os dias pra quem me conhece pela primeira vez pode achar muito difícil e confuso os termos que eu utilizo os termos técnicos que eu utilizo diariamente aqui mas eu quero dizer pro pessoal que eu já ajudei muitas pessoas a alcançarem a independência financeira com o mercado de criptomoedas com esse canal com outros com o Instagram com o TikTok e tantos outros mídias sociais também ajudei e o mais importante do que ganhar é proteger das grandes quedas então cara tem muita gente que vai participar aqui nos comentários com certeza que estão protegidos da grande queda de 90% das criptomoedas esse ano porque em dezembro do ano passado eu comentei que o mercado ia entrar e o mercado urso em 2022 e isso se reflete automaticamente no meu canal ser o mais engajado do Brasil há dois anos meu engajamento os resultados que eu entrego para os inscritos é tão reconhecido que meu canal supera em engajamento inclusive os maiores canais gringos de criptomoedas sendo o maior canal do YouTube tanto gringo quanto brasileiro em tamanho de membros assinantes fechados aqui do canal só que com o tempo que eu fui construindo as coisas muita coisa no mercado cripto evoluiu e dessa forma eu entendi que eu precisava criar um curso novo porque para ajudar pessoas iniciantes e avançadas do mercado a investir com novas ferramentas com novas estruturas e novas blockchains eu tive que estudar um pouco mais então eu criei um curso aí focado em ciclos econômicos em blockchains em investimentos e DeFi NFT e também como agir como um formador e construtor de mercado inclusive nessa modalidade DeFi eu acabei ontem fazendo aí praticamente 2.500 dólares de lucro provendo liquidez para os mercados nada mal e também no início do ano durante o bear market mesmo com os NFTs com os macacos lá eu cheguei a fazer 35 Eternos de lucro como eu vou deixar a amostra aí para vocês então uma das coisas mais importantes pessoal para você mudar de vida é o conhecimento por isso que eu quero te convidar o seguinte eu criei uma página onde você pode colocar o seu nome numa lista de interesse para o meu novo curso além de eu ser o seu professor nós vamos ter o Orlando da Mercurius Research o Igor Moonstock o Tiagão e o Master Stormer que vão fazer aulas sobre diferentes temas para vocês para isso deixo um link especial para vocês entrar aqui embaixo neles vocês podem cadastrar o e-mail de vocês e a gente pretende lançar no final de novembro mas sem uma data certa o curso novo será conhecido como Crypto Blinders neles eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre ação de preço Price Action como mensurar riscos te ajudar a comprar fundos e vender topos e também com uma metodologia própria esse curso tem uma estrutura diferente da dinâmica do Master Bitcoin a gente vai abrir as inscrições por sete dias com limite de vagas porque nós vamos ter aulas ao vivo e aulas gravadas essa é a oportunidade de vocês adquirirem conhecimento rápido e fácil para mudar de vida em 2023 então para aqueles que estão me conhecendo agora pessoal ou aqueles que já me conhecem há algum tempo mas não entendem tudo o que eu falo não conhecem todas as estratégias que eu utilizo mas gostam e acreditam que o mercado de criptomoedas pode ajudar muito no crescimento desenvolvimento pessoal e financeiro aproveitem essa turma e essa oportunidade no curso vocês vão aprender de forma mais organizada e mais rápida além de aprender o meu know-how em DeFi que não existe em lugar nenhum bom pessoal então era isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se sim considere se inscrever compartilhar para ajudar mais pessoas e vai agora no link ali embaixo se inscreva aí para a próxima turma um grande abraço e tamo junto